Estás aqui, movendo sobre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo o multidão, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Obrigado, Jesus de milagre, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Jesus de milagre, Deus 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 de milagre Ele é Jesus, toca no teu coração por dentro, só ele sabe, ele é Jesus, é gratidão, te dá alegria, ele é Jesus, ele é Jesus, eu vou dar voto no céu, agradeça a ele, agradeça pela presença boa, ele é Jesus, Ele é Jesus, eu vou dar voto no céu, agradeça a ele, 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 agrade Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Cada passo que tu dá com ele, irmão É certeza de vitória Cada passo, cada coisa que você entrega Senhor, me ajuda aqui Senhor, faça realizar isso na minha vida Ele ajuda É Deus, é É Deus, é Deus Ele é nosso Senhor Ajudador É Deus, é É Deus que tá fazendo isso tudo aqui É Deus, é É Deus que confiou isso tudo aqui É Deus, é É Deus, é Deus, é Deus, é Aleluia Aleluia Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Por Teu amor Por Teu almoçado Amor Deus, Deus, é Deus de milagre É isso, Deus Amor Por Teu almoçado Este é quem tu é Deus, Deus é Deus que milagre Deus que confiou isso tudo aqui Amor Caminho no deserto É o jeito dele trabalhar aqui Que privilégio é alguém decidir dar um culto de ação de graça por uma bênção Que privilégio é ela ter te convidado, você tá aqui Elisa, parabéns A gente se alegra Porque se torna família, entende? É pro coração aqui, é um amor grande Amém é o próximo como a ti mesmo É o amor, o amor do Senhor Jesus Ô santo amor Maravilhoso amor Ô importante amor Que vem do Senhor Ousado amor de Deus Ele foi você sentir tudo Você se alegra com a vitória A alegria de vida é isso, irmão Você vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida Gratidão ao rei Gratidão ao meu Senhor Na bela bênção que Ele te entregou Vou agradecer a sua oportunidade Glória a Deus Glória a Deus